O sonho se sonha só, é só um sonho, é um sonho, é um sonho, é um sonho, é verdade! Essa é a casa do conde. Aqui nasce a comunidade. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá, por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos. Então, estou com a eu, em pleno Portas Abertas, com bastante movimento, um dia muito lindo, e essa é minha inspiração. O que eu quero desejar para vocês é que vocês tenham essa inspiração na casa do conde, que vocês construam o mais belo que vocês têm, e de cada um, e que vocês possam expandir isso para todo mundo, a verdade de cada um. Então, um grande beijo e muita boa sorte para vocês! Filhos fortes, sonhos semeando o mundo real, toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri, lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas, para a sorte entrar em todas as mesas, pão, flores enfeitando, os caminhos, os vestidos, os destinos. O que eu vou dizer para vocês, é uma questão de amor. Você tocar um centro pode ser uma profissão, uma maneira de viver, mas acima de tudo é uma questão de amor. E amor é amor, né? Sabe, se você botar teu coração naquilo, eu acho que as coisas vão florescer. Eu acho que é muito isso. Tudo que vocês puderem contar comigo, podem contar. É uma escolha muito bonita. E mais pela beleza da vida, para a profundidade da vida, mais saudável, mais legal. Talvez não seja o mais rentável, mas e aí? E aí? E você assumir a responsabilidade pelo teu amor, pelo teu sonho. Eu vivi tanta coisa e, sabe, eu acho muito importante construir isso por mim mesmo. E tanta gente se beneficia disso, sei lá, meus filhos, meus amigos, pessoas da minha volta. Manda brasa aí, coração. Você tem que estar com o coração, sabe? Eu queria sempre estar com as pessoas que são da minha história, da minha viagem, entendeu? Isso é bom. E a gente poder propiciar para os outros que não são da viagem da gente. Uma abertura para a vida é muito legal. Eu acho que é isso. Mete bronca aí. E, sabe, tem momentos ricos, lindos, maravilhosos, tem momentos de frustrações. E isso é a vida, isso é tudo, isso é estar vivo. E vocês estão vivos. Isso é muito importante. Bola para o mato com o jogo de campeonato, como diz aqui no Brasil, quer dizer, o troço é de verdade. E depende do coração de vocês, depende da pulsação de vocês, e as coisas vão florescer. Tudo no seu tempo certo. Um beijão para vocês. Olha o que é isso. Amados, é o que eu só quero mandar uma mensagem de... Vamos nessa, que vocês são muito do caralho, vocês têm que fazer esse troço bombar. Porque o que vocês têm no coração de vocês, toca o meu coração e vai tocar o coração desses portugas, tudo que estão precisando. Eu acho, o Osho concorda, e a gente está com vocês aí no áudio. Mete bronca aí, que eu quero ver a Biotrive bombando e namastando Portugal. Um grande beijo todo, meu amor. Boa sorte. E o vento bom na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mundo, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, calma, frutas em qualquer quintal. Tropeitos, partos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-la. Vem, dá-lhe, vem, dá-lhe, vem, dá-lhe. Ai, galera. Sei lá, meio tímida na câmera e tal, mas... Eu estou torcendo muito para vocês. Eu tenho tentado me comunicar com como dá. Porque tem uma parte do meu coração que está aí. Eu sei que pode dar certo. Eu tenho a maior confiança. Eu confio no trabalho de vocês. Eu confio no amor de vocês. E eu estou louca para voltar para aí também. Então, mantenham essa casa cheia de clientes, com um monte de gente legal, trabalhando com energia a fundo. Porque a gente ainda vai se divertir aí juntos. Ok? Todo o amor e religião, caralho, para vocês. Lá é primavera, portas e janelas Ficam sempre abertas para a sorte Entrar em todas as mesas Pão, flores e ficando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Galera de Portugal Boa sorte para vocês Estamos na torcida aqui Tchau 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 Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ação!